Aê galerinha, mais um contrato federal, esse aqui meu amigo, rola todos os dias, topzera, é da antiga Lautos Express que tá extinta E foi dissolvida do Trucks Book, mais um contrato federal aí da GMT, vamos simbora né, Cristiano Game, grande amigo, mora aqui perto de mim Graças a Deus, tá aí na GMT aí, mais um contrato, valeu, vamos simbora, tamo em quarto lugar hein galera